Agora! O que é tão difícil de viver? Você é bom E não passar em um abraço Aí houve um dia Que chamou pra mim A luz 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 Cristo, a prova postulada, com seu amor e eu, em tampouro, traz de novo um sorriso, se você não posso ser feliz. Meus vocês! Cátia Rodrigues! Cátia Rodrigues! Hoje eu quero sentir que, foi um rumo sem goleiro. E todas as orgulhas desse nosso amor, você me punha também. Cátia Rodrigues! 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 Cátia Rodrigues!